Se tá certo não tá não, mas também não tá errado Se ele não te loja, também não faz amor, deixa comigo que eu faço Oh, canetada, anelzinho, eu preparo o gorro de rarão pra balançar o paradão A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte Nas escondidas a gente vai se envolvendo, livrando flagra, mas ele tá percebendo E você tem outra, todo mundo tá sabendo Se tá certo não tá não, mas também não tá errado Se ele não te loja, também não faz amor, deixa comigo que eu faço Se tá certo não tá não, mas também não tá errado Se ele não te loja, também não faz amor, deixa comigo que eu faço Já pensou, sim, ele descobre a gente Não tenho culpa, aquele me deixa carento E aquele não marca, então vou marcar presente Repetório novo, tiveram Nas escandidas a gente vai se enrolando Livrando flagra, mas ele tá percebendo E você tem outra, todo mundo tá sabendo Se tá certo, não tá, não Mas também não tá errado Se ele não me larga, também não faz amor Deixe comigo que eu faço Se tá certo, não tá, não Mas também não tá errado Se ele não me larga, também não faz amor Deixe comigo que eu faço Bota pra tocar no paredão Oceano e no rome Olha o golfe vingarista Paredinho dação Opa, rosa, música nova O Diego, o som de morada nova Fugido, o carvaco Fiesta, pancadão Segundo, morir A vacuna E agora Eu sinto Eu sinto